Oi gente, bom, vamos aí começar nossos vídeos de rotina, na verdade que já tá atrasado sobre Outlander, né? Que eu preciso fazer aqui os vídeos que vão sair. Os 10 melhores momentos da sexta temporada de Outlander. O vídeo de hoje, que é a expectativa pra sétima temporada. Temos também aí a análise completa da temporada. E também vou fazer o livro versus série. Então vamos ter quatro vídeos aí sobre Outlander. Continua no canal que você vai acompanhando, tá bom? Bom, então como eu falei, hoje a gente vai falar sobre a expectativa para a sétima temporada. E então se inscreve no canal, curte o vídeo, me siga nas redes sociais todas. Patrica Ocho PR, aqui embaixo do vídeo você vai achar um botãozinho aí escrito valeu, que é um coraçãozinho. que ali você pode ajudar o canal, contribuir com o canal, ajudar o canal de forma monetária, né? Do jeito que você achar melhor. Então é isso aí, bora falar. Não dá pra me comentar aqui falando a minha expectativa para a sétima temporada sem dividir o vídeo. Por quê? Vou explicar pra vocês. O livro, a sexta temporada, ela foi dividida... Ela foi dividida... Os últimos episódios da sexta temporada foi para a sétima temporada. Então o que eu vou fazer nesse vídeo vai ser o seguinte. Eu vou falar minha expectativa para esses episódios de... Os próximos episódios da sétima temporada, que vão ser a finalização da sexta. E depois eu concluo falando o que eu realmente acho da sétima temporada. Ok? Então na hora que eu for começar a falar o que eu realmente acho da sétima temporada, eu vou colocar um alerta de spoiler aí, tá bom? Então até lá a gente conversa sobre essa conclusão da sexta temporada. Meu café, gente, tá frio! Eu sem blusa de frio aqui, eu já tô sentindo frio. Tá tenso, minha mão tá gelada. Tá? Mas eu tô aqui pagando de bonito pra gente poder falar sobre esse episódio, sobre essa temporada. Bom, eu tô até... Tá esse buraco aqui na minha estante, porque eu peguei os dois livros aqui, né? Ó, os dois livros. O sexto livro, que a sexta temporada se baseou, muitos acontecimentos dele foram trazidos, já foram adaptados lá na quinta temporada, que é o sequestro da Cléia e o sequestro da Brianna. Esses dois sequestros foram trazidos lá na quinta temporada e ele acontece no sexto livro. Esses dois acontecem no sexto livro. Então, já deram uma resumida aí do que seria a sexta temporada, né? E se não bastasse que já tava o resumo de que esses dois grandes acontecimentos foram jogados lá na quinta, a temporada ainda foi reduzida. A Covid e a gravidez da Kate. O que que falta pra concluir esse livro? Existem dois arcos aí que ficou em aberto pra ser concluído nesses próximos episódios. Pelo menos são os que eu lembro que são os mais importantes. Eu quero ver a conclusão da história dos Christie's. Se você é curioso e não liga pra receber spoiler, eu queria colocar ele aqui assim, ó, pra aparecer. Olha, só não pode cair, hein? Se você não liga pra spoiler e gostaria de saber qual a conclusão da história dos Christie's e tudo que acontece envolvendo essa família, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo toda a história deles de acordo com o livro, né? Como que eles aparecem, como que é finalizado esse arco deles em Outlander, que seria no livro 6, né? Toda essa história aí da Claire ter saído e do Levanto sob custódia junto com os Browns. Tem toda essa conclusão lá nesse vídeo, que eu recomendo vocês assistirem. Então, o que eu espero? Esse é um arco muito importante que precisa ser concluído. Na verdade, não. São três arcos. Eu lembrei agora. O índio que aparece na sexta temporada e nunca mais se é lembrado, né? Porque, no caso, a temporada foi reduzida. Mas, eu quero ver a finalização do arco dos Christie's. Eu quero ver a conclusão, se vai ser parecido com o livro ou não. O que eu acho que vai. Eu quero ver também o arco do índio aparecendo. Porque, assim, o índio já não era nem pra ter aparecido. Pelo menos eu não lembro dele ter sido citado. Naquele momento do episódio ali, da história, ele não deveria ter aparecido. Ele aparece bem lá na frente, com determinada situação. Tanto que não faz sentido essa aparição dele naquele momento. Porque a desculpa pra ele aparecer, lá, já foi suprida, né? Aquele roubo que ele fez. Aquele ali já foi suprida a desculpa dele. Então, eu não sei o que eles vão fazer pra ele aparecer nos outros episódios. Mas, tô aguardando. Quero ver essa conclusão. E o outro arco que ficou em aberto, que eu quero muito ver a conclusão dele, é do Roger e da Brianna. Eles têm um arco muito interessante pro final do sexto livro. Que me deixou muito agoniado. E o final do arco deles, no sexto livro, sabe? Eu queria matar um. Pelo que acontece. Ao mesmo tempo eu fiquei feliz, triste. Foi um misto de emoções. Não, feliz eu não fiquei. Eu fiquei triste com o choroso com a finalização do arco deles. Infelizmente, vocês não vão poder ver. Porque eu perdi todo o meu vlog de leitura. Com o meu notebook ter estragado. Então... Não, meu café já ficou até frio. Gente, é um pouquinho que você deixa aqui, ó. Na mesa. O trem já fica frio. É triste a situação que a gente tá vivendo. Sabe? E eu tava reclamando o calor esse tempo atrás. Agora eu tô reclamando o frio. Eu não tenho... Sabe? Nada me agrada. Bom, esses são os arcos que eu quero ver concluídos na sexta temporada. Nos primeiros episódios da sétima temporada. Porque são os arcos que eu lembro ser os mais importantes ali nessa história. Então... Eu quero ver a conclusão disso. Já saiu umas fotos aí deles gravando os episódios. Que eu vi a conclusão de um arco ali. Que eu já fiquei triste. Mas, ao mesmo tempo, eu falei... Eu li isso! Então, assim... Eu vi as fotos vazadas ali. Eu já vi o que vai ter ali. Os arcos que estão sendo concluídos. Já deu pra mim perceber ali. Então, assim... Tô ansioso pra ver a conclusão desses arcos aqui. E se eles vão seguir o livro. Ou vai ter alguma adaptação ali. Vai ter alguma diferença. Não sei. Agora, meu povo, eu vou falar com spoiler. Tá bom? O spoiler da conclusão desses arcos aqui que eu citei pra vocês. Eu vou falar a conclusão deles agora. Porque eu preciso falar sobre a conclusão deles pra me falar o que eu espero sobre esse livro. Sobre a sétima temporada. A partir de agora, eu vou falar com spoiler. Então, se você não quer saber como é concluído aqueles arcos que eu citei no começo. Esse aqui é o final do vídeo pra você. Você pode me deixar aqui nos comentários qual a sua expectativa pra conclusão desse arco. E pra os demais que vão se abrir pós isso. Me diz aqui nos comentários o que vocês esperam da sétima temporada. Tá bom? Agora, se você já leu o livro 6. Se você sabe o que vai acontecer no livro 6. E se você tá aí ansioso pela sétima temporada. Já finalizou a leitura. Ou qualquer coisa do tipo. Escreve aqui nos comentários. A gente vai comentar aqui agora. E quando você for comentar aqui nos comentários. Escreve. Alerta de spoiler livro 7. Tá bom? Livro 6. Pra as pessoas saberem que aquele comentário tem ali o spoiler da conclusão do livro 6. Ok? Então, gente. Se vocês não querem saber spoiler sobre a conclusão. E o que eu espero pro sétimo livro. Sétima temporada. Aqui é o final pra vocês. Tá bom? Então, se inscreve no canal. Curte o vídeo. Tá bom? E ajuda o canal aí com os links. E o botãozinho valeu. Ok? Então, agora. O spoiler, gente. Vamos falar sobre este livrinho aqui. Bom, se vocês acompanham. Desde a terceira temporada. Eu falando sobre a série e os livros. Vocês sabem que eu costumo ler um livro. Antes da temporada que vai vir. Então, eu vou ler o livro 7. Antes da temporada 7 chegar. E eu acho que esse vai ser o último livro que eu vou ler antes de alguma outra temporada. Porque o livro 9 já foi lançado nos Estados Unidos. O livro 8 foi lançado aqui no Brasil. Que ele tá até aqui, ó. Isso aqui é o livro 8. Então, assim que eu terminar de ler o livro 7. Eu já vou começar a ler o livro 8. Porque eu quero ler o livro 9 ano que vem. Então, assim. Eu tô ansioso pra me saber como acaba. Mas, ao mesmo tempo, eu tô... Eu não quero que acabe. Vocês compartilham desse sentimento comigo? Diz aí, se compartilham. Bom, vamos falar, então, aqui o que eu espero pra esse livro 7ª temporada. Que eu ainda não comecei a ler ele. Então, não faço ideia do que acontece nesse livro. Bom, falando sobre as conclusões dos outros artes. A gente vê ali que a Clé é absorvida. O Tom, ele assume a culpa da morte da Malva. E o Alan acaba morrendo. O Tom, eu não sei se vão mostrar ele morto. O sábio falar morreu. Mostra ele morto. Ou se vão deixar em aberto. Porque aqui, até então, no livro, a gente acha que ele morreu. Eu suponho que ele morreu. Mas, a gente não vê uma execução. Ou não se fala sobre uma execução da parte do Tom. Então, a gente pressupõe que ele morreu. É o que eu... Sabe? É o que eu vejo assim. Eu acho que ele morreu. Essa é a conclusão dele. Então, não sei se ele deve aparecer. Aqui nesse sétimo livro. Ou se vão falar sobre a morte, de fato, dele no sétimo livro. Vou esperar pra ver. O arco da Brianna. Esse é o que eu tô mais ansioso pra me ver aqui. Concluir nesse livro. Quer dizer, ler nesse livro. E esperar na sétima temporada. O que a gente viu ali, que a Brianna, o Roger, o Jeremiah e a Amanda, eles voltaram pra o tempo deles, né? Lá, 1900. Ela voltou pra 1970, 72, por aí, né? Porque os tempos, os anos passam consecutivamente, né? Ela passou quatro anos lá no... quatro, cinco anos lá no passado. Então, se passaram quatro, cinco anos no futuro. Eu quero ver como vai se dar esse conteúdo. No livro, eu sei que ele vai ser melhor trabalhado a respeito da volta deles. Porque, na série, eu tô muito... Eu tô muito preocupada com o rumo que a série vai tomar. Por quê? Porque toda vez que a Clé se separa de Brianna, como a Clé voltou pro passado e a Brianna ficou lá no presente, né? 1968, 64, 68, não lembro. Como a Brianna ficou lá naquele tempo, a gente não viu mais Brianna naquela temporada. E a minha preocupação é justamente essa. Será que na série, especificamente da série, a gente não vai ver mais Brianna e Roger no tempo 1900? Como é que vai se dar isso? Porque o histórico da série, a gente vê que não... É isso que é tratado, entendeu? Que nem eu dei o exemplo. Quando elas se separam, uma vai pra um tempo, a outra fica no outro, não apresenta mais Brianna. E eu quero ver mais da Brianna, do Roger e das crianças. Porque essas crianças são muito interessantes. A história delas, sabe? O histórico delas. Dois filhos de viajantes num tempo. O que essas crianças podem fazer. Ou eu tô criando muita expectativa a respeito dessas crianças. Não sei. Pode ser. Então, assim... É... Eu tô ansioso pra me ver a respeito dessas crianças. Estudar mais sobre as crianças. Porque no livro não se fala tanto sobre viagem no tempo, mas se fala mais do que na série. Então, eu espero ser melhor trabalhada no livro essa questão das viagens no tempo, das crianças. E eu quero ver mais de Claire, de Brianna e Roger lá no tempo que eles foram. Então, sabe? Então, assim... Então, assim... Eu espero ver... Ver o... Assim, mais guerra, mais batalhas nesse sétimo livro. Porque já começou, né, gente? As pequenas batalhas, as pequenas guerras. Já começaram. Então, eu quero ver como é que vai se dar isso quando chegar no quintal de Jamie e Claire. Eu quero ver isso chegando. A gente viu ali que a Brianna, pelo menos, conheceu o irmão dela antes de ir embora, né? Eu quero ver o Willy. Eu quero ver o Willy nessa próxima temporada, né? E nesse próximo livro. Eu sei que ele vai aparecer na próxima temporada porque a Brianna vai conhecer ele antes de ir embora. Isso tá no livro seis. Agora, se ele vai aparecer mais vezes, aí eu já não sei. E pela foto... Acho que não deu pra ver, né? Porque pela foto... Acho que ele tá com um chapéu tampando. Mas eu quero esse menino ruivo. Porque esse menino é ruivo, hein? Então, assim... Basicamente, é isso que eu espero do sétimo livro da sétima temporada, sabe? Eu quero ver mais de Brianna e Roger lá no tempo presente que eles foram, no futuro. Eu quero ver mais dessas crianças deles. Eu quero ver mais batalhas, mais guerra. A guerra batendo na porta de Frasys Ridge. Eu quero ver ali... Eu quero ver mais questões sobre viagem no tempo. Essa é a verdade. Porque é o assunto que me fez querer assistir essa série, sabe? Porque eu sou apaixonada com histórias sobre viagem no tempo. Então, esse foi o assunto que me fez querer assistir a série. Então, eu quero ver mais sobre viagem no tempo. Eu quero ver mais falado sobre viagem no tempo. Então, eu espero ver mais sobre isso na série, né? Então, assim... Basicamente, é isso que eu tô esperando pra me ler e ver. E é isso. Eu devo começar a ler esse livro agora em junho. Tô finalizando as leituras que eu comecei. Então, eu devo começar a ler ele em junho. E vou fazer o meu vlog de leitura, né? Que eu tô editando meus vídeos lá na casa da minha mãe. Então, eu passo a semana gravando meus vídeos pra... Um fim de semana que dê pra ir pra casa da minha mãe. Eu vou pra casa da minha mãe, edito meus vídeos e volto com eles editados e saio lançando. Então, é isso, gente. Basicamente, é isso. Me diz aqui nos comentários quais as suas expectativas para a sétima temporada. Tá bom? E é isso, gente. Então, bora se inscrever no canal. Curtir o vídeo e me seguir nas redes sociais. Todas, Patrick Rocha PR. Contribua com o canal aí, né? No botãozinho aí, valeu. E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo sobre Outlawder. Beijão. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.